O empreendedor, primeiramente, ele precisa ter muito claro onde ele está e para onde ele vai. Toda essa estratégia que ele quer construir no negócio dele é ao trazer um investidor. O investidor, ele sempre vai olhar o ponto A, que é o momento que o negócio está hoje, e qual que é o ponto B, ou seja, onde esse negócio vai chegar após o investimento. Obviamente, o investidor quer que o ponto B seja um ponto onde o negócio tem o maior valor. E onde que ele vai descobrir se é um negócio que vai ter mais valor? A estratégia que vai ser executada. Então, o empreendedor precisa ter isso muito bem mapeado. Seja em argumentos qualitativos, então mostrar um pouco do que ele vai entregar, e isso aí se resume na construção do pitch deck, até mesmo na parte do planejamento financeiro, que se vai resumir no business plan que ele vai construir. Então, essencialmente, ele precisa ter uma planilha financeira muito boa, com todo realizado e todo projetado de como ele vai executar e entregar esse plano, e um bom pitch deck que ele consiga transparecer essa estratégia. quando você consegue enxergar o potencial daquele negócio. É o que eu sempre digo, para mim não é problema um negócio que você invista em um valuation de 10, se ele tem o potencial de chegar a 100. Mas é muito problemático investir em um negócio que tem um valuation de 1, se ele for chegar a 1,01. porque mais importante do que se ele vai crescer ou não, é o quanto ele vai crescer, o potencial de crescimento. E o empreendedor precisa conseguir transparecer muito bem isso no seu pitch, no seu deck e em todo o seu material. Qual que é o potencial de crescimento daquele negócio? É um negócio que tem um mercado gigante? É um negócio que tem uma possibilidade de escala muito grande? Que tem uma possibilidade de atingir números relevantes? Se ele conseguir transparecer isso, com certeza ele conquista qualquer investidor. Então muitos empreendedores acabam às vezes se equivocando ao construir o pitch deck em querer entrar em muitos detalhes que talvez não façam sentido para um primeiro momento de conversa com o investidor. O investidor encara o pitch deck como um cartão de visitas. Ele nunca vai decidir investir ou não puramente pelo pitch deck. O pitch deck é o que faz aquele investidor se interessar em conhecer mais do negócio, em querer evoluir numa próxima conversa, numa próxima call, num próximo momento de análise. Então o pitch deck tem que ser direto, ele tem que ir direto ao ponto, ele tem que gerar valor naquilo que mais vai encantar o investidor. Nada adianta e muitos empreendedores acabam se equivocando querendo construir um pitch deck de 30 páginas mostrando o detalhe da linha de código do produto. Não é isso que vai encantar o investidor no primeiro momento. Foca no básico, foca em gerar valor para o que tem de diferencial no seu negócio sem se importar muito em detalhar todas as informações. Isso tudo você vai explicando ao longo das conversas que for tendo com o investidor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti